A visita mais inusitada que eu tive até hoje na mansão E aí pai, falei pra galera que você foi a visita mais inusitada Que entrou na mansão hype do universo Posso mostrar um negócio pra você aqui rapidinho? Tá shapeado pai? E aí, curtindo o Guarujá, curtindo a pegada, vai treinar, vai começar a treinar A gente tá naquele projeto aí, né, tô gostando De repente um projetinho maromba, né, dá aquela secada aqui Será que tem condições, mano? Tem pai, você é um cara bonito, você é um cara inteligente Obrigado, com seus olhos Você é um cara que fala bem, você é um cara desenrolado Como começou o game na sua vida, pai? Cara, lan house, né, cara? Eu vou falar uma parada, eu amo tanto o game que Outra coisa que eu amo bastante, vocês vão perceber que eu gosto de comer Mas, cara, eu guardava a grana do pão de queijo e da coxinha Pra ir jogar na lan house, cara Sério? Era foco, mano, focado no game, velho O jogo, né? CS, mano, 1.6 Pulava, mano, gordinho já, safado Pulava o muro da escola E, mano, o dinheiro que eu ganhava pra comer Eu ia gastar na lan house, cara E hoje o que você faz da vida? Ah, hoje aí, né? Tamo dando umas dicas Não, se fosse pra falar, resumir O que que você é da vida? Você é um empresário? É um locutor? Você é um gamer? Eu trabalho lá no Sport TV com a galera da Globo A gente, por conta da pandemia aí Vários projetos acabaram ficando de lado por conta da Globo Mas o grupo Globo tá construindo de novo, né? Então tem os campeonatos... Como você é o Globo Global, pai? Ó, caralho, quer que eu mostro aqui, mano? Tem, sério mesmo? Aqui, tá, meu filho Ó, meu filho, ó Aqui, ó Essa carteirada aí Ó, não, não é carteirada aqui, ó Ó, minha carteira do Creepishory Stars aqui, ó Depois você edita aí, ó Aí, ó Eu não edito, pai, calma aí Caralho, velho Essa carteirada aqui vai... Ó, apresentadora, ó, cuzão Já perguntou? Essa aqui bate linda, hein? É bonitinha, né, cara? Qual a sua comida predileta? Qual o quê? Sua comida predileta Mano, todas? Só não toma o café De resto, parece que eu na frente tô devorando Apura, que você fala, mano Essa é apura Mano, lasanha, né, velho? Lasanha é apura Aquele carboidrato nervoso vai escorrendo Daquele jeito Então a partir de hoje na sua vida Se você vir ver, né, uma lasanha na sua frente Você vai falar que é apura É apura? É apura, pai Fechou, então, mano É apura Caramba Mãe, apura, lasanha é apura Então é o seguinte, mano Eu já tô esperando a lasanha O que a gente vai aprontar aí? Pô, você aqui não aguenta, cara? Claro que não aguenta, cara Aguenta mesmo, cara? Tambor, né, como é que... Ô, não vou derrubar ela, não, né, cara? Não, se você jogar pra esquerda, não cai, não Chuta, você tem mais uma ideia de quanto eu peso, mano? Nunca falei meu peso, velho 138 Não, cara Menos? 142, hein, mano Quase lá, rapaz Porra, rapaz Ó, foi quase lá, mano Ó, beleza? Ó aqui, ó, vamos ver aqui Essa moto aqui, ó Tranquilo, cara Tranquilo, velho Já tem a foto de capa, já, ó Bacana Essa moto parece eu, velho Sério, se você for pensar assim, ao contrário Entendeu? Uma pergunta difícil LoL ou Free Fire? Ah, mano Pesado, né, pai? Você é narrador Eu narro qualquer jogo Eu narro LoL e narro Free Fire também, mano Legal, mas Pra jogar Pra jogar Pra jogar? Pra jogar no momento League of Legends, mano LoLzinho, com certeza, cara Mas eu vou falar pra você que pra narrar eu prefiro Free Fire Porque é pancadaria Eu falo rápido e tal Sangue no zóio Se você chegasse na mina Você ia falar que jogava LoL ou Free Fire? Ah, mano Se fosse no Funkão Free Fire, mano Por quê? Ia mostrar já o passeio Ah, porque, mano A galera do Free Fire, mano Domina o Funkão, né, velho Se fosse no rolê na gringa Rolê na gringa? Não, na gringa é bom você falar Que League of Legends, mano Porque já a galera gosta de De dar uma sentadinha no League of Legends Entendeu? Então é isso, galera Vai rolar E você, cara? Tá perdido aí? Tá perdido aí, mano? Eu quero fazer um test drive aqui, ó Hoje tá sendo dia das visitas aqui, hein? Hoje tá Mas a sua é mais inusitada Parece que tá de casa já Já tô Já tô chegando já Tô pegando as motos Tá com nós um tempo, mas Gordox na Mansão Hype, velho A gente tá conversando, né Aquele planejamento E vai ter novidades, galera Ele vai... A Mansão Game já, já Então acompanha Se você não acompanha o seu Gordox Você não falou Hoje você é um apresentador, então Da Globo Se você for chegar na pessoa Ô, prazer, Gordox Apresentador da Globo, é isso? Não, não vou falar da Globo, né Eu sou apresentador Sport TV? É, não, apresentador, cara Se você pedir pra apresentar aqui Alguma coisa, eu apresento, velho Entendeu? MC, essas coisas aí Então, isso é o puro, pai Né? Acompanha que vai vir conteúdo Thomas aí Curtindo o Guarajá também, pai? Tô curtindo as motos aqui As motos, né? As fotos de motos, hein, mano Das três, qual é mais bonito? A do Free Fire, hein? A do Free Fire Você vai ter uma missão bonita Difícil aqui E toda vez... Não, não, irmão, daqui eu gostei mais Por causa do Guidão, velho É, Guidão de quebrada Mano, é do Guidão, Guidão, mano Entendeu? Se você pegar, colocar um acessório bacana aqui Dá pra você montar, mano No farol já jogar um Free Firezinho Como quem não quer nada, entendeu, velho? Olha o crossover das ideias aqui, ó Já mata os malucos Já faz o gelinho Daquele jeito Então é isso, galera Acompanha que eu encontrei o legal Faz dieta, velho? Deixa eu mudar específico E você manda mensagem Aí, ó Arroz integral Entendeu? Hã? Caraca, tá no foco mesmo Arroz integral Frango Que horas são? Que horas são aí, pai? Três Três horas amanhã? Essa hora a dieta segue em pé Caralho A galera fala que a galera da mansão aqui não faz dieta E esse é de quem? Esse é teu Pra mim? Sim Você fez? Tô desconfiando, né, pai? Tá querendo te botar no chefe, hein? Sei não, mano Tô precisando É Por que que você não fez pra mim, né, velho? Frango? Nessa enrascada aí Não, tô perguntando Uma pergunta só Você queria frango? Ah, ok Poderia, né, você Eu sei, né Vou perguntar aqui Vai, vai, vai Renata Por que que você não fez frango pra mim? Tem carne de soja Sabor frango, pode ser? É, galera Ela é vegetariana Pode ser? Sumiro Tinha duas mina ali, não, pai? Sumiro Quem é mais gato, pai? Quem? Fala uma, pai A Renata Quem? A Renata Tá magrinha lá? É Tá isso, galera Tá gravando uns videozinhos com nós Tá com o Prezi Nossa câmera da mansão maramba As meninas Acho que tá dormindo Tão pelada, meninas? Não Uma dúvida Diga Nossa, eu tô colocando minhas faixas Por que que você não fez frango pra mim? Ah, eu não sei cozinhar, né? Tá bom Por que que você não fez frango, Renata? Frango? É Fazer frango? É Pra quem? Pra você? Não, só pra você entender Por que? O que que tá acontecendo? Porque fizeram frango pra mim Fizeram frango pra mim Eu posso fazer um drink amanhã Amanhã? Uhum Vai beber comigo? Na hora Porra, essa menina me leva pro maior caminho E tu, o que que vai fazer pra mim amanhã? Que ela não foi Então fechou Agora vai fazer um coquitão Coquitão, né? Coquitão, né? Aí sim, hein? Aí sim Então é isso, galera Eu vou comer arrozinho Os frangos feitos pela gaúcha Deixa o hype, pai Tá loucando pra lá na mansão arca aí E tá xipada, pai Tá não? Tá xipada, pai? Tá xipada Tá xipada? Xipada Por que que você olhou pra ela, pai? Eu não entendi também Eu também não entendi, pai Eu também Eu não entendi Eu não entendi pra ela, pai Eu não tô olhando pra ela Pô, avaliação física, pai Tá xipada Tá xipada, pai Tá falando que tem dois anos Tá xipada? O que você acha? Você gosta de intriga Intriga? Não, eu acho que ela é bem resolvida Relacionamento bem resolvido É, nada a ver É sério Se eu tivesse uma namorada Falasse do shape do Renan Ia levar pra orelha, né, pai? Tá louco, pai Tá zoando Você é ciumenta? Não, eu não gosto Não, eu já tive bastante também Mas eu não curto assim Solteira? Sou solteira O que que te atrai no homem? No homem? Inteligência Mas... Meu, o que? Eu sei que eu tive cara lá O que? O que? O que? Jujiteira Tem que ser jujiteira? Não Não, imagina se fosse só esse nome Existe Maria Tatame? Tem essas paradas? Maria jogada? Existe Maria... A chuteira Maria Tatame? Sim Existe Existe Maria Maromba também É, pô Maria das unhas também É E você o que, Mariel? Maria o que? Eu queria fazer uma pergunta pra ela Sim Pode? Pode Você falou que te atrai no... Não, você falou que te atrai no homem inteligente Não é? Não é? Sim Qual que é o homem inteligente? Sério? Qual que é o homem? Qual que é o homem inteligente? Não, o pai não é assim não, pai Não, é só o homem inteligente Não, mas é... Não, não, não É um adjetivo do homem Tem que ser inteligente É um adjetivo do homem Por quê? Você é inteligente? Não Mas o pai é inteligente, pai Você preparou o tomo? Não, não é assim É assim Eu sou inteligente? Não, pai, pai Calma Tá tarde, né, canal A gente tem coraceta É um adjetivo do homem inteligente? Não, na verdade Não, na verdade É um adjetivo do homem Não, é óbvio, gente É mesmo que você tá perdendo sono Eu não fico vermelho É, senhora Vai, 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 inteligente Você tá indo? Vou comer meu frango Pela gaúcha Cheipada Come o frango Vai estar bom Se não tiver Vai estar igual Porque É o frango É o frango que você usa na dieta? Não, meu Tá emocionado Tá emocionado Sim, esse frango aí Por quê? Não, vou experimentar Pô, seu tempero Zero sódio Tá top Então vamos ver Pra cima Tá pesado? Não, acho que não tem balança Não tem balança aí? Caramba, Rony Cadê a balança? Dá uma balança aí É o que tem Há um solzinho Acabei de acordar Tô acordando tarde pra caramba Eu tô dormindo tarde na realidade, né? Dormindo tarde pra caramba Mas tudo tá acontecendo Tudo tá fluindo na medida do possível Galera, eu tô fazendo um trabalho muito legal, mano Eu tô achando até o legal O trabalho que eu tô fazendo no Telegram, mano Trabalho diferenciado Um trabalho onde eu mostro Minhas tristezas Minhas conquistas Minhas lutas Minhas glórias E tudo que nenhum youtuber mostra, sabe? Comentei sobre os acessos do meu canal Comentei sobre namoro Sobre relacionamento Coisas que, tipo assim Foram excluídas do canal, sabe? Muita gente fala Pô, tu cruzei o canal Perdeu a essência Tudo mais mudou Mas não foi, galera Eu transformei tudo isso no Telegram É um trabalho que eu quero fazer Futuro Quem sabe Quem sabe não Palestras Motivacional Fazer um close frames Blá, blá, blá Mas é uma parada bem Lá pra frente Agora eu tô cuspindo Todo o conteúdo que eu tô passando Todas as dores Todas as... Tudo, tudo, sabe? Tudo Desde como que eu faço Pra manter essa casa A dor de... De estresse mental Tô postando tudo no Telegram Se você puder acompanhar o Telegram Se você não tem Telegram Não ganha nada com o Telegram Sabe? Não ganha do Telegram Mas tô fazendo um trabalho legal lá Tô fazendo Então o link tá na descrição dos vídeos aí O link de todas as mansões também tá na descrição Se você tá junto Se você acompanha Fideliza no like Fideliza no comentário Tamo junto E é nóis, Tavos Tchau! 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 Tchau!